O que é a barriquinha do bebê? Caralhinho, Joaquim. Olha, pessoal, o genguinho. O genguinho só quer morder agora. Mas também gosta de cair. Olha, bebê. É a barriquinha do neném, Joaquim. É a barriquinha do neném. É a barriquinha do neném. Essa barriquinha gorda. Opa, olha, pai. Que banquero fazado. Que banquero fazado, Joaquim. Que banquero fazado. Nossa, papai do céu. Que sim. Eu tô cheiozinho, Joaquim. Pessoal. Eu tomei banho hoje. Eu tomei banho hoje. Eu tô muito cheiozinho. A gente tá ficando em mim do cachorro. Ei. Quieto. Olha, quietinho. Olha, ele fica assim de virilhete com o demônio do cachorro. Bora ver. Não, ele não tem coragem de pular. Entendi. Entra, bebê. Entra, Joaquim. Então, eu tô no teu peito. Ei. Oti. Oti. Oti.